Em uma família onde o favoritismo ofuscava a verdade, um jovem testemunha a traição vinda de quem ele menos esperava. Seu irmão, o filho dourado, um médico respeitado, conspirou para incriminá-lo e renegá-lo de sua família. Condenado pelo fardo da falsidade, ele foi exilado dos laços de sangue que um dia o ligaram à sua família. Agora, enquanto a sombra da lei se aproxima, sua família retorna, implorando por uma salvação que ele mal pode considerar oferecer. Meu irmão, o filho dourado dos meus pais, me incriminou por roubar dinheiro do negócio da família, e meus pais me deserdaram. Anos depois, ele é preso por algo ilegal, e meus pais voltam rastejando pedindo ajuda. E isto é sobre meu irmão, que era sete anos mais velho que eu. Ele sempre foi um filho dourado. O filho dos sonhos de meus pais. Saiba que ele não era tão perfeito quanto se fazia parecer. Ele era um impostor e manipulador que conhecia os truques para conseguir o que queria. E meus pais estavam tão cegos por seus modos e carisma que nunca sequer tentaram questionar suas ações. Tenho 36 anos, trabalho como executivo de escritório em um escritório de advocacia. Não é um emprego muito bem remunerado, mas é decente. Mas tenho uma imensa gratidão pelo meu trabalho e pela vida que consegui construir para mim mesmo. Se você conhecesse minha história, seria difícil acreditar que eu conseguiria superar minha vida miserável e ganhar a vida. Veja só, venho de uma família renomada. Meu bisavô foi um dos primeiros fabricantes de drogas medicinais da cidade. Ele teve muitos filhos e netos, o que resultou em termos uma família enorme. E agora esse negócio de fabricação foi dividido em várias subunidades que cuidam do meu pai, dos meus tios e vários outros primos de segundo e terceiro grau da família. Meu pai herdou um armazém médico de onde os medicamentos são fornecidos para redes de varejo e farmácias individuais. Quanto à minha geração, somos dois irmãos. Meu irmão mais velho, que será o assunto na parte subsequente da minha história, é médico, e eu, o mais novo, sou um ninguém. Sim, eu não tenho nenhum portfólio familiar, nem tenho qualquer diploma médico, que minha família queria que eu tivesse. Na verdade, não tenho nenhum diploma reputacional que seja adequado para o legado da minha família. Sou apenas um graduado que de alguma forma chegou à linha de chegada da faculdade. Não me orgulho muito disso, mas completei meu programa de três anos em cinco anos. Eu era burro? Talvez, eu era um perdedor com autoestima zero. Embora não esteja tentando me redimir, é verdade que meus pais tiveram muito a contribuir para a minha vida quase fracassada. Como eu disse, meu irmão mais velho sempre foi um filho dourado desde que era criança. Ele era um aluno exemplar, ganhou medalhas e troféus por méritos acadêmicos e esportivos, e ajudava no armazém da família ainda na escola. Ele era e ainda é a personificação da inteligência e da bondade. Ele tem sete anos a mais que eu, então, quando eu nem sequer entendia o que era competição, ele já havia estabelecido o padrão tão alto que eu nunca esperei alcançá-lo. Eu desisti antes mesmo de tentar. Eu sabia que nunca poderia ser tão bom quanto ele, então nunca tentei. Nesse sentido, nunca fui ciumento dele ou tive sentimentos ruins por ele, que eu me lembre. Tínhamos um vínculo bastante normal e saudável como irmãos. Crescendo, eu o achava ocupado com suas próprias coisas, estudos, trabalho e amigos. Você pode muito bem imaginar crescer com um filho dourado como meu irmão. Eu estava sujeito a comparações constantes e zombarias da minha família, parentes, e até mesmo dos professores na escola. Isso acontece quando você vai para a mesma escola que seu irmão mais inteligente. Eu era um aluno mediano, ao contrário do meu irmão, que era um dos melhores. Eu também não era bom em esportes. Eu não estava acima do peso, mas não estava tão em forma a ponto de ser escolhido para o time da escola. Eu era zombado e ridicularizado por não ser bom em nada. Nessa situação, eu precisava de um mecanismo de enfrentamento que encontrei na dos garotos do fundão. Me envolvi em todo tipo de atividade travessa no ensino médio, já que tinha acesso a medicamentos sem prescrição. Me tornei popular no grupo dos garotos. Eu costumava fornecer coisas do armazém do meu pai e até fui pego duas vezes. Fui severamente punido e proibido pelos meus pais. Roubar acrescentou mais uma pena ao meu chapéu. Fui oficialmente declarado ovelha negra da família. Em vez de me proibir, se prestassem atenção à minha psicologia, minha vida teria sido diferente hoje. Após o ensino médio, fui forçado pelos meus pais a fazer um curso de medicina, mas recusei. Eu sabia que era ruim em estudar. Optei por um diploma em contabilidade, o que irritou meus pais. Eles me desprezaram por escolher uma carreira mediana. Existem um total de 11 médicos na minha família e parentes, seguidos por várias enfermeiras e outros profissionais de saúde. Qualquer coisa abaixo de um diploma de enfermagem é considerado insignificante aqui. Meu pai se recusou a financiar minha educação e tive que optar por um empréstimo estudantil. Quando estava saindo de casa para a faculdade, meu pai disse que só me daria mesada até a faculdade. Depois disso, eu teria que me virar para pagar minha dívida universitária. Eu disse, beleza. Eu também não era tão diligente a ponto de levar o meu insulto como motivação para trabalhar duro e me provar. Em vez disso, atingi o fundo do poço na faculdade. Eu sabia que não iria conseguir mais nada dos meus pais. Se houvesse algum milagre, eles poderiam me dar um dinheiro de gorjeta da herança deles, mas tenho certeza de que as bolas poderosas iriam para o meu irmão dourado. Então decidi viver minha vida ao máximo na faculdade. Fui para a pior. Fiz amizade com caras ainda pior, me envolvi com substâncias, e levei 5 anos para concluir um curso de 3 anos na faculdade. Não consegui nenhum emprego de meio período para financiar minha educação. Apenas me desperdicei em todo tipo de atividades ilícitas. Depois da faculdade, não tinha planos do que fazer na vida. Permaneci no meu mundo ilusório por mais 6 meses até ser expulso do dormitório da faculdade. Tentei encontrar um emprego de escritório, mas nunca consegui passar em entrevistas por causa das minhas habilidades precárias e atitude relaxada. Eu morava em um apartamento chique com um dos meus amigos até ele me pedir para sair, pulei para o sofá de outro amigo por mais alguns meses. Ficou pior quando o banco começou a me cobrar para pagar o empréstimo estudantil. Eu não tinha dinheiro nem para um hambúrguer. Como eu deveria pagar minha dívida? Meu pai tinha parado de me enviar dinheiro há muito tempo. Eu estava por conta própria. Consegui alguns empregos temporários, mas o dinheiro era tão pouco que mal dava para manter meu corpo e alma intactos. Implorei e pedi emprestado tempo aos funcionários do banco, até que eles enviaram dois cobradores pesados à minha porta que me puxaram pela gola e me deram um prazo de 15 dias para pagar o empréstimo. Eu estava cagado de medo. Eu não podia correr para lugar nenhum. Eu não tinha para onde correr. Liguei para minha mãe e implorei que ela me ajudasse, mas ela desligou na minha cara dizendo que eu merecia isso. Então eu liguei para minha única esperança naquela situação. Meu irmão. Ele já era um médico bem sucedido naquela época e tinha sua própria clínica. Ele disse que precisava de tempo para pensar sobre isso. Eu disse a ele sobre minha urgência e prometi devolver o dinheiro assim que possível. Eu sabia que era um desperdício. Um cara que não podia ser confiado com dinheiro. Então, se ele tivesse se recusado a me ajudar naquela situação, ainda teria sido melhor. Mas o que ele fez estava longe da minha imaginação. Uma semana depois, ele me ligou. Ele disse que conseguiu arranjar o dinheiro e me pediu os detalhes da minha conta. Sem pensar duas vezes, dei a ele os detalhes do meu banco com 100 e-código. Sim. Eu, ingênuo, ou talvez vulnerável. No dia seguinte, recebi uma mensagem de texto informando que minha conta havia sido creditada com dinheiro, que era cerca de quatro vezes o valor total do meu empréstimo estudantil. Fiquei surpreso. Liguei para ele para perguntar por que ele enviou muito mais dinheiro do que eu precisava. Ele disse que liquidou seu ativo e o valor total foi para minha conta bancária. Ele disse que deixaria o dinheiro que eu precisava e transferiria o restante para sua conta. Para isso, ele precisava de acesso total à minha conta. Eu concordei prontamente e dei a ele todos os dados de que precisava. Como ele disse, ele retirou todo o dinheiro, deixando a quantia que eu precisaria para pagar minha dívida. Paguei a dívida e senti como se uma montanha tivesse sido tirada das minhas costas. Minha felicidade foi breve porque, dentro de uma hora, recebi uma ligação do meu pai gritando e me xingando como um maníaco, pedindo para eu pegar o primeiro ônibus para casa. Ele estava me acusando de roubar o dinheiro da empresa da família. Eu não fazia ideia do que ele estava falando. Nem mesmo me ocorreu que meu irmão poderia estar envolvido neste roubo, e eu estava sendo apenas um bode escapatório para ser responsabilizado. Quando cheguei em casa para testemunhar o caos eu mesmo, fui recebido com um tapa forte do meu pai, seguido por algo que eu só poderia descrever como a** mental. Eles me acusaram de desviar o dinheiro da empresa e usá-lo para pagar minha dívida. Fiquei surpreso. Eles sabiam que eu estava lutando para pagar minha dívida. Meu pai notou atividades suspeitas na conta comercial, e quando relatou ao banco, obteve a informação de que o dinheiro foi transferido para minha conta. Meu pai contou ao meu irmão sobre isso, e ele inventou a história de que eu havia roubado aquele dinheiro. Ele também puxou meu extrato bancário para me enquadrar como um ladrão. Fiquei sem palavras quando ele descreveu meticulosamente os detalhes. Toda a minha família estava presente e eu podia ver o desprezo em seus olhos. Eu gaguejei e sussurrei, mano, foi você quem transferiu aquele dinheiro para minha conta. Ele agiu como se eu tivesse mencionado algum fantasma. Ele negou ter qualquer envolvimento nisso. Liguei para o banco pedindo informações, e informações da conta para qual o dinheiro foi transferido da minha conta. O funcionário disse que foi realizada uma compra de criptomoedas com o dinheiro, Bitcoin, e elas foram transferidas para uma conta privada não rastreável e não tinha detalhes. Enquanto a conta comercial do meu pai mostrava claramente que o dinheiro foi transferido para minha conta. Então, meu irmão usou meus detalhes para transferir o dinheiro da conta comercial do meu pai para a minha, e em seguida, transferir o dinheiro para sua conta privada sem deixar rastros. Uau! Eu não podia acreditar que ele se rebaixaria tanto para realizar seus objetivos egoístas. Eu o levei para um canto e pedi para ele se explicar. Mas ele era um muito manipulador, ele negou tudo. Meus pais vieram em sua defesa. Ele era o filho de ouro deles. Alguns membros da família acreditam que eu não poderia roubar dinheiro, mas não tinham motivo para me apoiar. Eles me pediram para recuperar o dinheiro, mas eu não tinha meios para rastreá-lo. Meu pai estava ligando para a polícia para me processar, mas meu irmão o impediu, dizendo que isso arruinaria a reputação da família. Que esperto da parte dele! Eu pensei que era culpa dele, mas não, ele estava apenas sendo esperto. Se a polícia e o judiciário se envolvessem, poderiam ter descoberto a verdade de que meu irmão estava por trás de tudo isso. Ele apresentou isso como um favor a mim por me salvar da polícia e me pediu para desaparecer de suas vidas. Apesar de ser inocente, me senti como um criminoso aos olhos de todos. Eu não conseguia encarar ninguém presente ali e fugir. Eu estava literalmente correndo pelas ruas, chorando. Ainda me lembro daquela noite em que corri à rua, com os olhos e o rosto cobertos de lágrimas, mal conseguindo ver alguma coisa. Acabei desabando na calçada e chorei como um bebê. Caminhei quase uma hora antes de pegar um ônibus para meu apartamento. Naquele dia, prometi nunca mais voltar para minha família e assumir o controle da minha vida. Levei oito anos para construir uma vida decente para mim. Não foi fácil, mas o fogo e a raiva me mantiveram em frente. Eu queria me vingar da minha humilhação, expor meu irmão e despedaçar minha família. Mas também sabia que era impotente diante deles. Meu irmão e minha família tinham tudo ao seu alcance para me destruir, e eu não tinha nada. Nem mesmo tinha dinheiro para pagar uma terapia. Eu quase tinha esquecido a maior parte dessa história. Mas algo aconteceu alguns dias atrás que trouxe de volta todas as memórias horríveis do passado. Minha cunhada me visitou. Sim. A esposa do meu irmão. Ela apareceu inesperadamente no meu local de trabalho. Eu não conseguia reconhecê-la. Eu tinha bloqueado toda a minha família e parentes nas redes sociais. Ela de alguma forma conseguiu encontrar minhas coordenadas e me encontrou. Ela estava aqui para pedir ajuda. Ela queria minha ajuda para resgatar meu irmão do tempo na prisão. Ele estava sendo investigado sob acusações de vender drogas proibidas. Eu perguntei a ela se ela sabia sobre nossa história. Ela assentiu. Ela, na verdade, confessou que o irmão havia usado aquele dinheiro para montar um negócio paralelo de fabricação e venda de drogas proibidas e ilícitas. Alguém denunciou. O irmão recebeu a dica de seu cúmplice e fechou o negócio alguns meses atrás. A polícia está investigando e é apenas uma questão de tempo antes de ele ser preso. Eu perguntei a ela por que ela teve que correr para mim quando havia um exército de pessoas em nossa família que poderia ajudá-la. Ela disse que a polícia havia fechado todos os depósitos do meu pai e eles também estão sendo investigados. A polícia suspeita que meu pai também esteja de mãos dadas com o irmão neste negócio. Então as contas bancárias deles todos foram congeladas. A família é estendida e os parentes já estão se preparando para se protegerem. Claro, eles não querem se envolver nessa bagunça e sofrer. Mas por que eu? Porque trabalho para um escritório de advocacia bastante renomado e posso solicitar ou contratar um advogado para lutar pelo meu irmão. Sério? Eles pensam assim, que vou ajudá-los, esquecendo que ele falsamente me incriminou, me humilhou e me expulsou de casa. Ela implorou pela minha ajuda pelo bem dos filhos dela. Eu afirmei que minha família está morta para mim e pedi educadamente para ela sair. Minha mente estava agitada depois que ela saiu. No dia seguinte, minha mãe me ligou. Ela suplicou que eu os ajudasse porque, como família, deveríamos nos apoiar. Eu comecei a rir ao ouvir os sermões dela. Perguntei onde estavam os laços familiares dela todos esses anos quando me trataram como indesejado durante toda a minha vida. Ela disse, esqueça o passado. É hora de estarmos juntos como família. Que hipócrita. Desliguei na cara dela e pedi para não me ligar novamente, mas ela me ligou novamente depois de uma hora. Ela também deixou uma mensagem de voz. Não seja um bebê e haja como um adulto pelo menos uma vez. Sim, isso mesmo. Sou um bebê. Não pretendo ajudá-los de forma alguma. Mas também não me sinto bem com a miséria deles. Passei muitos meses planejando me vingar da minha humilhação. E agora, quando o karma está os atingindo, não me sinto feliz com isso. Então agora eu queria saber a opinião de vocês. Estou errado por me recusar a ajudar meu irmão depois do que ele fez comigo? Atualização 1 Caramba! O alcance e respostas ao meu post realmente me surpreendeu. Obrigado por toda a empatia, significa muito. Vocês estavam certos em dizer que ele merecia tudo o que recebeu, e meus pais também merecem provar o amargor que eles têm cultivado. Me chamem de diabo, mas decidi usar isso como uma oportunidade para me vingar da minha humilhação. Então, quando minha mãe me ligou novamente pedindo ajuda, eu disse que iria para casa e discutir isso. Fui para casa e todos estavam tão amorosos e preocupados comigo. Eu disse, não estou aqui para conversa fiada. Meu irmão se mudou com sua esposa e filhos para a casa dos nossos pais. A própria propriedade dele foi confiscada até que a investigação termine. Todos imploraram por ajuda. Meu irmão chorou e tentou me abraçar. Eu o bloqueei, fazendo sinal para que ele se afastasse. Disse que anos atrás, quando estava implorando por ajuda, ninguém veio me ajudar. Estava sendo rotulado como ladrão e expulso de casa. Meu irmão disse que estava arrependido pelo que fez com lágrimas nos olhos. Eu disse, suas lágrimas de crocodilo não estão ajudando aqui. Fui julgado na frente de toda a família e parentes. Então, este pedido de desculpas e confissão também deveriam acontecer na frente de todos. Minha mãe gritou comigo por fazer um espetáculo em um momento difícil. Eu disse, não é meu problema. Se querem ajuda, precisam fazer isso. Desesperadamente, eles ligaram para todos, implorando para que viessem. A maioria dos parentes os ignorou e não respondeu. Alguns se recusaram a vir para evitar problemas com a lei. Minha mãe teve que dizer a eles que era sobre mim e que meu irmão precisava confessar algo na frente de todos. Alguns poucos tios e tias apareceram. Alguns concordaram em vir por preocupações genuínas, enquanto os fofoqueiros estavam lá com uma bacia de pipoca para um pouco de drama. Eles foram suficientes para espalhar a informação para os outros. Meu irmão confessou na frente de todos que foi ele quem roubou o dinheiro do negócio da família para iniciar seu negócio ilegal e me fez de bode escapatório. Perguntei por que ele faria isso com o próprio irmão. Ele disse que nosso pai não aprovaria sua ideia de negócio e eu estava em uma situação vulnerável. Então ele elaborou um plano para me explorar e realizar suas ambições. Ele montou sua própria unidade de produção, conseguiu sua própria clínica, e comprou uma casa antes dos 30 anos. Enquanto todos o elogiavam por seu trabalho duro, foi sua traição que lhe trouxe tudo isso. Meu tio, que tinha um lugar um pouco mais suave para mim na minha infância, disse que sabia que eu não poderia ser um ladrão. Ele disse que lamentava. Ele não pôde me ajudar naquela época, mas estava orgulhoso de que eu me levantei do fundo do poço e não sucumbi a isso. É isso que importa. Todos querem aproveitar uma maré crescente. Meu pai disse, fizemos o que você exigiu. Agora você quer nos ajudar a sair dessa? Eu disse que pediria alguém da minha empresa para representar o caso, mas não seria de graça. Meu pai ficou furioso e disse que se tivessem dinheiro para pagar, poderiam ter contratado qualquer outro advogado. Por que precisam da minha ajuda? Eu disse, boa sorte, então. Quero dizer, o que eles esperavam? Que eu pagasse pelo advogado dele para salvá-lo da prisão quando ele me incriminou falsamente e fez da minha vida um inferno. Meu pai ficou agitado e disse, Maria, minha mãe. Não se preocupe, vou dar um jeito sozinho. Perdemos muito tempo procurando ajuda desse pedaço de merda. Como poderíamos esperar ajuda dele quando ele sempre foi um babaca inútil? Eu disse, pelo menos não sou um ladrão. Apesar da traição que receberam do filho dourado deles, eles ainda estavam ao lado dele. Eu os avisei para sair das costas dele ou estarem prontos para afundar com ele. Saí pouco depois disso. Meu trabalho estava feito. Minha vingança foi consumada. Não sei. Talvez eu tenha ajudado meus pais a saírem da senascada, mas fiquei irritado ao ver que ainda estavam apoiando meu irmão. Eles me deserdaram e me humilharam pelo mesmo roubo. Você vê o duplo padrão deles. Então que vivam com isso. A atualização 2 Depois desse confronto com minha família e parentes, muitos dos meus primos, tios e tias me ligaram e pediram desculpas por não terem me apoiado. Eu disse, não importa agora. Ninguém me apoiou quando eu mais precisava. Fiquei sabendo por eles que meu irmão foi preso no mês passado sob acusações de fabricação e venda de drogas não aprovadas pela Anvisa. Ele foi condenado a 8 anos de prisão, mas seu advogado está lutando para reduzir a pena. Enquanto meu pai não foi preso, seu envolvimento no negócio ilegal do meu irmão foi descartado. A vida não está fácil para eles. Primeiro, o armazém dele foi apreendido por mais de 5 a 6 meses, então tudo parou. Além disso, os departamentos de saúde o estão monitorando de perto com buscas não anunciadas e vigilância, causando estresse mental e perturbações no trabalho. Se envolver em assuntos legais nunca é uma boa coisa para empresários. Ninguém quer ser associado a um negócio assim. Ele perdeu muitos clientes regulares e fornecedores. Alguns dos meus parentes disseram que meus pais envelheceram uns 10 anos nos últimos 6 meses, e agora se arrependem de confiar tanto no filho dourado deles. Mas ainda não falam sobre mim ou têm algum arrependimento pelo que fizeram comigo. Eu disse que tudo bem, não preciso deles agora. O tio mais próximo do meu pai disse que meus pais estão pensando em vender tudo e se mudar para uma parte diferente isolada da cidade, ou talvez para o campo, onde ninguém os conhece. Eles estão envergonhados pelo julgamento constante e pelo revirar de olhos dos vizinhos e parentes. Minha cunhada se mudou com os pais dela porque não tem para onde ir depois que o irmão foi preso. Não direi que me sinto satisfeito ou muito feliz com tudo, mas estou feliz que a verdade tenha vindo à tona eventualmente e a justiça tenha sido servida a eles. Isto nos leva ao fim desta história. Esse irmão é desprezível, e pior ainda são os pais, que ignoram tudo o que o filho fez como se o único errado da história fosse o autor apenas por se recusar a ajudar. Felizmente, a justiça foi servida, e o irmão agora terá que sofrer as consequências de suas ações. O mais irônico de tudo é que o irmão ficará oito anos preso, os mesmos oito anos de agonia que o autor passou por culpa dele. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho